E aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês E hoje Faço as honras ao meu amigo Bolão Aniversariante Quantos anos Bolão? 3.2 Caralho, tem que trocar o óleo, cara Tá andando descalibrado que nem eu do Bolão, hein Brincadeira à parte aí, meus parabéns Bolão Ele falou que vai pagar um churrasco se eu começasse o vídeo com ele Quero só ver Quero só ver Se inscreve no canal aí, ó Tá na mão pipas aí, a galera Filmeza aí, ó Dá um sal, ajudando sempre nós aí, mano É isso aí, a última vez que eu gravei o Bolão A brincadeira era de pipa de placa Ele trouxe um pipa de placa preta Ele falou que era da coisa das antigas, entendeu Era tudo preto Era do pipa dele O Bolão mitou, velho Ele mitou Todo mundo fazendo um monte de lero-lero Ele veio com a simplicidade dele Placa preta, olha as ideias Eu fiquei devendo essa Mas é isso aí, avanzeado Brincadeira aí de sinal passada Olha os meninos aí, ó Salve, salve Aí, velho e aguarda É isso aí, nego É, é isso aí Vamos lá gravar o pipa dos meninos lá Já vai botar um no alto Logo pra começar Logo de início é um bitelão Eu já vou correndo lá Vou gravar Aí Esse é o zão azul daquele jeito Rabiolão branco, ó Saindo do chão Caraca, esse é lá do lero Lá do sissão Lá da rapaziada toda Lá da zona norte Aí, ó Sissão malvadão original Lero-lero Esse é um metrão, hein Vai Faça zonra Foi Essa rabiola que veio nele Aí, rabiola do jeito que veio é o jeito que vai, hein Foi Aí Top, hein Coisa linda Olha O ruim hoje é a direção dos pipa, rapaziada Vai tudo no mato Vamos ver se a gente pega algum, hein Aí, aniversariante Já vai pro Helen Olha só Como que ele desbica os braços dele Olha Nossa, mano Eu acho que não tá nem pra ver aqui no celular, mano Tão longe que tá Aqui, ó O pipa dele é o verdinho de baixo, rapaziada Ele brilhando Só foi, filho Ai, filho Segura Segura E aí, bolão Então um evapo Já, ó Já de aniversário Tá gravado É o terror da cara É o terror Quando eu passar lá Vou falar pra ele Colocar no vídeo Que quebrou no nó Tô brincando Caraca, mano Da hora, hein Tá porra, velho Foi chique agora, hein É da hora Pelo menos no aniversário Cortou um Fala aí, bolão Tô zoando Esse cara tá cheio das graças Esse aqui Esse é bonitão Aí, resenha dos meninos aí E o churrasquinho Já vai comer ali também Nossa, aí todo mundo Eita Segura Segura que o bicho é bravo, hein Que da hora, hein Rapaziada Olha o churrasquinho Olha o churrasquinho Fica dos meninos Nossa, essa churrasqueira aqui Olha que da hora, velho Caraca, isso é da hora mesmo, hein Quebrou a linha Quebrou a linha Ah, o malvadão quebrou a linha, mano Cadê? Nossa, mano Não vai dar nem tempo nós pegar Quebrou a linha Tá bom Nossa Olha isso aqui Que da hora, velho Acho que é melhor nós não irmos na xepa, não É isso Vamos filmar o resto da rapaziada Aí, já chegamos na outra equipe aqui, ó A equipe do escadão E aí, Ricardo Bom dia, Ricardo Aí, Ricardo Vai estar me dando um presente Aí, fala aí, Ricardo Aí, rapaziada Se vocês quiserem tirar uma roupa lá No guarda-roupa lá, ó Em bom estado de conservação, entendeu? É Eita, porra Pegou força agora, hein Eita, porra Nossa Nossa Eita, prela aí, Jefim Agora eu tô de importado, tá? É, vai estar Vai estar lindo, hein Ô, valeu, cara Obrigado, né, amigo Opa Vamos juntos Vamos juntos Sempre Agora mais ainda Que agora tem Aí, ó O Ricardo Vai fazer parte do 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 Minha barriga Da minha barriga Vai ficar assim Achei das graças Aí, rapaziada Vamos continuar aqui gravando as pipas dos meninos Ixi, olha o André ganhando presente Olha lá Ah, esse aí Esse aí Não era Não era pra dar pra ele Não era Não era não, mano Ele tá aqui também, ó Ah, trouxe um pra ele também Caraca O aniversário é do bolão E vocês trocando presente aqui Ah Aí, ó Que da hora, mano Do Santos Do Santista Olha E o bolão nada, né Eu tô gravando aqui Ele vai assistir, hein Tem um do bolão aí? Vamos ver Vamos ver o do bolão Vamos ver o do bolão Por que que você não fez uma bola? Você fez uma bola, velho Olha do bolão Bola a oito, mano Olha, irmão Eu só vim buscar Bola a oito, hein Olha aí, ó Boa, boa, garoto Tinha que fazer uma bola toda preta Assim, sem oito Sem nada Assim Só pra zoar ele, né Mas tava bonito, hein Da hora, irmão E tem até assinatura embaixo, lá Escadão do Relo, né Escadão do Relo, aí Que tamanho é esse aí? Grandão, hein Tem uns noventa, né É Da hora Feliz aniversário Aqui tem até dedicação pro bolão, mano Olha aí Aqui, velho Tem até dedicação Olha, os caras tá chique Tá chiquinho Os caras tá chato, hein Da hora, hein Aqui Qual que é o Santista agora, Ricardo Só de time Só de time Vai ser da hora Vai ser da hora Esse aqui foi o Rogério da Garda Esse aí é de quem, esse aí, agora Esse aqui é quadro Ah, é Deixa eu gravar daqui pra cá Por causa do sol Isso é louco Top, hein Valeu, obrigado, hein, Ricardo Aham Top, hein Boa Tem até Veio de Dubai, jefinho Tem até brilhante de ouro Olha Até reluzente E lembrando que não vai cair Não vai cair, não Jamais, jamais Jamais, jamais Nunca foi e nunca será Nunca vai cair, fala aí Vamos ver os outros ali, ó Tem um grandão aqui, jefinho Olha esse pipa aqui É ele aqui, rapidão Esse aqui, mano Tamanho desse pipa, velho Nossa, jefinho Esse aqui, ó A varita é tudo afinada à mão, jefinho Olha como que a linha passa nele, jefinho Põe ele assim pro pessoal ver Não é por que ela passa desse jeito Não, porque é nas antigas, jefinho Nas antigas nós fazia assim, ó Olha isso, olha a linha Olha aqui, ó, a linha, ó Como que vem pra cá, ó Nas antigas nós sempre fazia assim Porque nós puxava essa varita aqui Um pouco pra baixo Pra a armação ficar durinha, entendeu Você não manja Hoje em dia é tudo no gabarito Eu não rodava assim também Vira de frente aí, pra nós ver Sabotagem E tem uma bola outra Será que é Bolão também? Acho que não Esse aí vai pro rela aí Olha ele aí É música, jefinho Você não conhece sabotagem não? Sabotagem é um cantor de rap, jefinho Top, hein? Ó Vai subir Vai subir Estirante aí Que tamanho que ele tem? Esse aí tem uns 90 Bonito, bonito Sabotagem, rapaziada aí Jefinho Fazendo uma falsa aí Sabe por quê? É sabotagem Aí nós já sabota ele, entendeu? Fazendo uma falsa aí E os caras vão falar Que quebrou a linha, jefinho Larga aí, jefinho Larga aí Quase que o jefinho faz mesmo Jefinho Vai nas minhas ideias Estica a linha aí, jefinho Pro pessoal ver que você não fez nada Estica a linha Aí, boa Vai lá, jefinho Tá, preula Agora não vai ali não Caraca Todo mundo ganhando um presente, mano Chique, hein? Agora eu vou favela Ih, que bonito Olha O André que vai dar esse presente aí? Oxe, esse André tá diferente, hein? Não é o mesmo André que eu conheci um tempo atrás, hein? Não pagava nem um pastel ali na feira Quando eu parava de moto ali Não ajudava nem no caldo de cana, velho Entrou na escadão, mudou, hein? É Olha agora os pipa que ele dá de presente, mano Olha, velho Caraca Aí Olha, mano Os cara tá em outro nível, hein, jefinho? Tá mesmo Sei lá, hein? Olha Eu também Caraca Eu não vou gravar vocês mais, não Porque eu divulgo aí vocês ganhando presente E eu fico chupando o dedo aqui, mano Tô durando Não, vai pegar um desse aí Esse foi feito pra voar ou foi feito pra parede? Ó, esse chegou do Eric Do Eric? Chegou ainda Ah, o Eric não chegou ainda Tá atrasado, filho Já era Perdeu, entendeu? O Eric perdeu o horário, mano Ô, certo que tu sabe qual que era, André Você dá ele pra mim e fala Eric, era pra você Mas você chegou atrasado O neguinho vai levar aí pra casa dele Na próxima E se você chegar mais cedo Você ganha Da hora, hein? Isso aqui foi milagre pegado na rifa Ah, você ganhou na rifa, mano Ah, ganhou na rifa, hein Top Top, top, top Nossa, que bonito, hein? Show, rapaziada Aí, ó O Ricardo falou que vai ter pipa premiado Aí Só eu vou ver Ah, tá bom Vamos focar nele aí Pra cheirar pra ir A gente vê se a gente consegue pegar, rapaziada Aí, presente pro bolão isso aí, né, Ricardo? Presente pro bolão Caraca Esse aqui é o premiado, rapaziada Aí, ó Top Top, hein, Ricardo? Já fez a rabiola Aqui dentro do saco Aí Rabiola solar Solar? É Nossa Então é preto com rabiola preta, hein, Jeffinho? Presta atenção, Jeffinho Não vai esquecer, hein Se tem memória boa Daqui uns 20 minutos Só vai dar o presente pro bolão E vai tacar pra cima É isso, Ricardo Vamos ver se a gente consegue pegar Ele vai vir no outro vídeo aí A xipa dele aí Se a gente conseguir É isso? Com certeza Que pipão, hein? Parabéns, Ricardo Parabéns também O Anubis Original Meu amigo Marcelo Que faz essas naves aí, né? Marcelo, vai pro alto Vai voar, hein? Foi feito pra isso Vai pro alto Vai pro alto É mais um Talvez quebre a linha Vai quebre a linha E esse aqui é pro bolão aí, ó Ó, pro bolão Ó, o cara que faz esse pipa aí também Ó, o artista tá na minha frente Sobe o pipa, hein? Boa Obrigado, mano Que é lindo demais Valeu, Ricardo Aí, rapaziada É aí Vamos finalizar o vídeo E agora é xepa Um abraço Até a próxima Fecha aí, Ricardo Com esse pipa aí bonito Um abraço Até o próximo Olha quem tá aqui, filho Olha quem tá aqui, filho Aí, Ricardo Nós falamos que ia chegar e chegamos, hein? Tá gravado, ó Mais um, Ricardo Ha, que pão, hein? Top Ricardo Se nós chegassemos no pipa Nós ia ganhar 50 Chegamos Chegamos 50ão pra conta É nosso